Bom, e há uma foto também que fala aí que é do ex-prefeito Silvio Mendes cumprimentando o Joel Rodrigues, presidente estadual do Progressistas, né? É uma avenida aberta aí para diálogo entre os dois. Você ouviu o Joel hoje, Paula? Sim, Tiago. A gente ouve de vários interlocutores, né? Esse saudosismo por parte do eleitorado de gestões, principalmente a que foi comandada pelo ex-prefeito Fermino Filho, e o que os interlocutores da oposição falam é de que o candidato, um dos candidatos ideais para essa chapa majoritária seria alguém que já foi testado em urnas. Ontem eu trouxe aqui uma entrevista do deputado Márden Menezes, ele que representa um grupo ali do Progressistas, defendendo essa chapa Bárbara e Silvio Mendes. Seria a voz da experiência com essa lembrança do prefeito Fermino Filho e também de uma certa juventude que a Bárbara traz consigo. Mas, por outro lado, Joel Rodrigues, que é um pré-candidato também, ele se movimenta. Esse encontro com Silvio Mendes, ele aconteceu ontem à tarde. Hoje eu ouvi Joel Rodrigues, que fala sobre os planos do partido. E o principal objetivo nesse momento é não deixar que a oposição, ela se fragmente. Ele vislumbra pelo menos três partidos nesse campo, que é Progressistas, PL e União Brasil, que é o partido que chegou a se aproximar da gestão do prefeito Doutor Pessoa, com a ida de Rony Lustosa para a Prodater. Mas a oposição está obstinada em não perder essa sigla, que é importante, principalmente pelo fundo eleitoral gigantesco que tem. Vamos ouvir. Nós não tratamos nessa possibilidade de mudança de partido. Eu entendo que o Silvio teve aí a liberdade do partido para a sua candidatura a governador, teve todo o apoio necessário do partido em 22. E aí eu não vejo um motivo, ele não me colocou, de que vai sair ou não. Nós não tratamos essa pauta. Nós, dos progressistas, não tratamos dessa busca do Silvio para o partido. Nós respeitamos aonde ele está, a liderança, a experiência, o trabalho dele por Teresina, como aqui nós, dos progressistas, estamos colocando o nosso nome. E temos também o nome da Bárbara do Firmino, que tem sido bem avaliado em Teresina. Qual a grande missão nossa? Trabalhar para que esse time esteja junto. Qual time? Principalmente o de 22. Porque o de 22, ele foi contra o Palácio Estadual e o Municipal. E a gente precisa repetir. E, se tiver mais forças políticas que queiram se integrar, a gente trabalhar essa união de todos. E aí, como escolher o nome? Isso é preciso termos a humildade de entender que independe do partido. Tem que ser o nome que vem do sentimento de rua, do povo. É uma forma mais fácil de se errar menos em uma eleição. Então, o nosso pensamento é isso que nós estamos defendendo, buscando o diálogo com o Silvio, para manter o diálogo também com os nomes aqui do progressistas e, assim, buscar aquele que for o melhor nome para as eleições de 24 em Teresina. Bom, Elivaldo, me atualize aqui, porque uma referência do União Brasil era o ex-vice-prefeito de Teresina, Roney. Atual presidente do Prodaterra. Exatamente, assumir cargo na gestão do prefeito doutor Pessoa. Como é que fica isso, nessa atração do União Brasil, para esse palanque, estando o Roney lá na equipe do prefeito? Um litígio à vista com a expectativa ou com a possível intervenção do Diretório Nacional no Piauí. Isso é o futuro do União Brasil no Estado. Roney Lustosa é o presidente do Diretório Municipal. Tem o comando. Tem o comando. Está lá na prefeitura, no cargo, inclusive, importante, diretor-geral do Prodater. Tem o vereador Luiz André, que é do União Brasil, é o secretário do Meio Ambiente também. Não enxerga outro cenário, a não ser apoiar a reeleção do prefeito doutor Pessoa. Então, esse grupo está na prefeitura. Não imagina sair da prefeitura e ir para a oposição. Não tem como, né? Quer dizer, tem, tem, mas não é essa a tendência, né? A Sérvia até sorriu aqui. Mas não é essa a tendência. Qual é a tendência? Esse grupo, permanecendo no Palácio da Cidade, perdeu o partido. E o partido vai ficar com o Silvio Mendes. Hoje, se você perguntar, quem é mais forte para ficar com a União Brasil? Rony Lustosa e Luiz André ou Silvio Mendes? Silvio Mendes. A decisão é nacional. Antônio Rueda, né? É o Rueda. Rueda é o que manda no Progressistas, né? É o que tem o maior poder no partido, né? Nem o Bivá. Ele delega o deputado federal Rueda. É deputado federal hoje, né? É. Deputado federal Rueda, que ele é que dá as cartas no União Brasil. Embora haja influência também do ACM Neto, mas não do tamanho da robustez do Rueda. Então, ele com um candidato, se for o candidato mesmo, Silvio Mendes, se for esse o interesse dele ser o candidato, ele não vai abrir mão de uma candidatura própria e perder o partido por conta disso, né? Então, hoje o cenário é esse. É mais favorável a União Brasil ficar com Silvio Mendes mesmo. Sabe? União Brasil, que é o 44, né? Não é o 45 que eles queriam. Vai, um a mais, um a menos, né, Tiago? Se o Silvio não tiver o 45, o 44 está garantido. Fica com o 44, né? Essa é a tendência realmente? É, é a tendência. A apuração do Alivaldo é o que eu também apurei, perguntando, né? Claro, a gente quer saber, a União Brasil vai ficar onde, né? Porque membros do partido estão na gestão do doutor Pessoa. Não significa que o partido em si vai ficar. Acredito que hoje fica com o Silvio Mendes. Agora, Joel Rodrigues, eu acredito que deva ser um candidato fortíssimo a vereador na chapa do Progressistas e um puxador de voto. Mas ele não trabalha para prefeito? É. A gente sempre se lança, né? Num cargo e depois vai trabalhando. Melhor. Hoje eu vejo esse cenário porque no Progressistas, se tem Bárbara do Firmino pontuando muito bem, vários cenários e se tem o próprio Silvio Mendes que é do mesmo grupo, acredito que fica ali, não cabe, né? Todo mundo nessa chapa, só cabe dois nomes. Você tratou com ele também sobre outro tema, Paulo? Sim, é, conversamos. Tem uma outra situação, Tiago, que talvez seja mais complicada, né? A questão da federação do PSDB com o Podemos. Essa situação do União Brasil, como o Elivaldo e a Sábia chancelaram aqui e eu confio plenamente na análise deles, que realmente é o que vai acontecer. Agora, a situação entre PSDB e Podemos, ela é mais complicada, essa federação. E o Joel Rodrigues falou pra gente que o Progressistas está aberto a receber lideranças do PSDB se decidirem sair do partido, caso essa federação, ela se concretize e, de fato, essa nova sigla formada, essa junção, ela vá pra base do Palácio de Karnak. Vamos ouvir. Essa decisão foi tomada em Brasília e o caminho do PSDB foi um outro, né? De repente, a gente pode ter alguns líderes do PSDB junto com a gente, independente do partido. Mas a gente vai ter que respeitar a decisão partidária. Mas o diálogo, a busca é pra que a gente esteja juntos. Tanto o Progressistas, como o União Brasil e outros partidos que, de fato, fazem oposição vão sim buscar aqueles líderes que, porventura, o PSDB seguir esse outro caminho, que eles não queiram ir juntos e nós vamos estar com portas abertas aqui buscando esses líderes. Você conversou com um tucano acerca disso, Paulo. Tiago, aquela entrevista dada ontem por o secretário Fábio Abreu aqui no estúdio, ela gerou uma ampla reação entre tucanos. Hoje eu conversei com o vereador Edson Melo, que é presidente do PSDB aqui em Teresina, e ele afirma que caso aquele cenário que Fábio Abreu desenhou aqui, de ele presidir a federação entre PSDB e Podemos e... E podemos, PSDB e Podemos, federação. E cidadania, o PSDB e cidadania já estão lá. Já é uma federação, né? E caso isso se concretize e, de fato, o partido descarte totalmente uma candidatura majoritária, Edson Melo afirma que ele é o primeiro a deixar o PSDB. Olha só. Convidado pelo Palácio da Cidade, né? Porque até brincam na Câmara, já contei essa história, que chamam o vereador Edson Melo de vice-líder do doutor Pessoa, de tão alinhado, apesar de ser da oposição, digamos assim. Então, acho que não teria dificuldade, não, em ser bem recebido, até o prefeito doutor Pessoa já o elogiou, então poderia ser um destino, né? Vamos ouvir aí o que ele diz. Nós temos muita preocupação, até porque o PSDB foi um partido sempre que disputou eleições em Teresina, fez grandes administrações na cidade, sempre como adversário do PT, e agora eu não quero admitir esse fim tão triste do PSDB, de virar uma sublegenda do PT. Eu não admito isso e no dia que isso acontecer, eu sou o primeiro a me retirar. O senhor, então, admite a possibilidade de deixar o partido, caso esse cenário anunciado por Fábio Abreu se concretize? Sim, não apenas a minha pessoa, mas eu acredito que um grupo muito grande. E os tucanos históricos, assim, raiz, continuam defendendo e vão trabalhar por essa candidatura majoritária? Vão trabalhar por uma candidatura própria e, inclusive, podemos ter nomes excelentes, competitivos para disputar a eleição no próximo ano aqui em Teresina. Tem ainda possibilidade de se emplacar uma candidatura do PSDB, Alivaldo? Não, tem. O PSDB tem aí um legado importante na política e na administração de Teresina. Eu falo dentro dessa conjuntura vertical. É, agora, dentro dessa estrutura aí, dessa configuração, não, aí ele perde totalmente essa condição, né? Agora, o PSDB sozinho, o PSDB partido, tem que trabalhar, inclusive, esse legado, né? Sabe, do 45, de lembrança e tudo, comparação de modelos, acha que avaliam esses tucanos mais tradicionais que têm condição de emplacar uma candidatura própria, competitiva ou uma composição majoritária favorável. Agora, dentro dessa situação de uma federação como Podemos, pelo que declarou ontem aqui o deputado Fábio Abreu... E ele diz que isso está muito avançado. Não, se concretizar, Sábia, vai ser uma camisa de força do PSDB aqui, né? Então, o PSDB aqui não tem condição. Camisa de força, enquadrado. Enquadrado. Então, aí, esqueça o plano, aí é bater em retirada, como admitiu o vereador Edson Mello. E quem que iria junto? Quem que ele fala do bloco que o acompanharia, Sábia? Olha, no momento, gente, é complicado, né? Eu acho que o PSDB, né? Os firministas, como eles gostam de se auto-intitular, né? Membros que fizeram parte da gestão do ex-prefeito Firmino Filho, estão muito fragmentados. Tem um grupo na Assembleia, é um fato. Tem um grupo no Palácio Karnak com o governador Rafael Fonteles, outro fato. Tem um grupo com o presidente da Câmara, José Samuel, também. E tem um grupo, um grupo que quer a candidatura própria, que esse grupo não deve levar a essa, né? Acho que, quando a gente pensa no movimento de xadrez, eu acredito que o governador Rafael Fonteles neutralizou o potencial da oposição, de capitalizar em cima do número 45 do PSDB, do significado do PSDB, quando fez esse arranjo. É o que se fala nos bastidores, para que o Podemos fique com o Fábio Abreu, que é o seu secretário, é da sua base. Então, esse movimento é visto como um movimento do Palácio do Karnak, não brotou do nada, né? O Podemos com o Fábio Abreu tem um sentido, e o sentido é neutralizar o PSDB, para o PSDB não ficar com a oposição. Então, fica com a base, fica com o Rafael. Agora, quem vai ser o candidato do Rafael? Aí a gente não sabe ainda. Paulo, ele falou em PSDB como sub-legenda do PT. Pois é, porque caso isso se concretize, o partido e, consequentemente, o PSDB também iriam ali para apoiar o governador Rafael Fonteles e o Palácio de Karnak. Agora, o que eu ouvi de algumas fontes ligadas ao PSDB é de que esse grupo que defende essa candidatura própria promete uma reação. Eles não quiseram adiantar muito, desenhar muito sobre esse plano, agora eles estão se movimentando e, a partir de amanhã, prometem uma ampla reação para manter o controle da sigla aqui no Estado. Ah, eu vou aproveitar aqui da experiência de Elivaldo Barbosa. O que pode ser tirado aí dessa cartola, Elivaldo? Olha, mistério, porque realmente o PSDB está muito encolhido, né? A Sábia descreveu bem a situação do partido. Olha, dos quatro vereadores que o partido tem hoje lá na Câmara Municipal, só conta com dois, porque dois já estão, Gustavo de Carvalho e o vereador Venâncio, esqueça, no PSDB. E os dois vão para onde? Será que o Paulo Lopes também segue essa mesma linha de Edson Melo? Enfim, o presidente do diretório estadual é o pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Hoje nós procuramos conversar com ele, mas o ex-deputado Luciano Nunes está em uma viagem para Parnaíba, retorna amanhã. Tem essa reação dos firministas do PSDB, mas eu concordo plenamente, eles estão muito pulverizados. Ontem mesmo, Sábia, aqui nós mostramos Paulo Dantas, que ainda está afiliado ao PSDB e é lá, muito ligado, foi presidente do IPMT, foi vereador de Teresina, eleito com uma forte influência de Firmino Filho na época. Ele deu outro exemplo que vai para o PSB e o líder dele é Rafael Fonteles. Então, isso já confirma o que você abordou agora há pouco, dessa pulverização tucana. Então, você juntar o PSDB agora, que já está pequeno, não é tão fácil assim. Sábia? Eu assino embaixo, lembrando que o Paulo Dantas e o Fernando Ságei, secretário de governo e comunicação, tiveram um embate recente na minha coluna, sempre eu estou puxando aqui para a minha coluna, justamente discutindo sobre esse legado do PSDB e Teresina. Então, assim, há até mesmo desentendimentos públicos, porque eles não concordam com o caminho que o partido deve seguir. Agora, acima do partido tem a memória e aí a gente sabe que o eleitor nem sempre segue o que os líderes políticos direcionam. A memória do eleitor, onde o eleitor vai depositar o sentimento dele, às vezes independe da sigla. Então, tem tanta briga pela sigla, pelo partido, pelo número, mas o eleitor, acho que não subestime o eleitor. O eleitor sabe distinguir muito bem quem é quem e para onde é que vai depositar essa expectativa dele. Agradeço até aqui o Jorge Bastos, o fotógrafo, né? O Jorge Jão. O Jorge Jão até manda, ele está assistindo a gente. Obrigado aí pela audição. Um abraço, Jorge. Ele já manda até aqui. Hoje nós mostramos só o Paulo, né? É, Paula, o Paulo Dantas. Ontem nos concedeu entrevistando o Karnak, né? Sim. Confirmando tudo na conversa, repercutindo com o governador Rafael Fonteles. Tem até a foto que ele nos manda, o tempo está exíguo, a foto dos dois lá, perfilados, direitinhos, juntinhos, ou seja, na mesma raia. Então, aí mostra exatamente essa prova material. Coloca na sua coluna que eu quero ver.